Olá meus queridos seguidores, hoje eu vou ensinar vocês a bloquear cartão aí do Banco do Brasil. Se você teve algum problema, foi roubado e precisa urgentemente bloquear, vamos lá. Por isso que eu já estou sendo rápido aqui para vocês não perder tempo. O que vocês têm que fazer? O primeiro passo. Vocês vêm aqui no menu, apertam o menu e vai digitar assim, bloquear cartão. Vai aparecer essa opção aqui, liberar e bloquear cartão. Vocês vão apertar em cima e aqui vai ter a opção de liberar cartão novo, habilitar função de crédito, caso você não esteja habilitado e aqui bloquear ou desbloquear um cartão, que no meu caso é bloquear. Então vocês vão apertar aqui, aí vai aparecer essa mensagem, opa, não há faturas fechadas para serem exibidas. Informe outro período, mas isso aqui não tem nada a ver. Você vai para o seu cartão. Pronto, vai estar carregando o seu cartão, no meu caso é só esse. Então vamos dizer que aconteceu alguma coisa, quebrou, arranhou, não está mais funcionando ou até mesmo roubado. Que muita gente procura esse vídeo porque foram roubados. Então você tem que apertar aqui, bloquear. Assim que você apertar bloquear, vai seguir a opção de colocar sim, que deseja bloquear. E pronto, já vai estar bloqueado. E é só você solicitar no mesmo lugar aqui, nesse mesmo menu, um novo cartão, que é aqui. Nesses três pontinhos, você vai apertar aqui e aqui vai ter as opções. Solicitar segunda via, solicitar cartão adicional, criar cartão visual e etc. No caso, você vai solicitar aí a sua segunda via. Galera, espero ter ajudado vocês. Vou saber pelo like. Então se vocês deixarem o like, eu vou saber que eu ajudei você. Então deixa o like, comenta se ficou com alguma dúvida. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Peço para vocês que se inscrevam. E até a próxima. Dúvidas, como eu falei, nos comentários. Fui. Tchau. 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 O que é isso?